Música Dando uma aula e mostrando com quantas pedras se faz uma sequência DJ Patreta, o estimoso do reggae Diego, o nene de siempre que te põe en calor É o mais atrevido, tu jugues te activo Era o R de gol, porque ela não mora com la voz Com Gol e Red Diego, o nene de siempre que te põe en calor É o mais atrevido, tu jugues te activo Era o R de gol, porque ela não mora com la voz Com Gol e Red Me muevo pra delante e tu pra trás Como no tempo de antes Ya, ya, ya Como perra de casa Que pasa? Vámonos até o piso Sin compromiso Me muevo pra delante e tu pra trás Como no tempo de antes Ya, ya, ya Como perra de casa Que pasa? Vámonos até o piso Sin compromiso Vamos ao hotel Vamos a hacerlo bien, bien Bueno, de las doce, las doce La creme, de la creme, Isabel Quítate la rapa, my girl Seré tu superhéroe de M&B Me tiene el short, tu short, tu top Me tiene como un club Pa' que es moco, top Rosando en la clor Y te tengo un jodón Después de un choc La coqueta te pone viejo Y lego Tu ne denes siempre activé Qu Diamlu en el calo Mas atrevido tu jugueto activo Derr delo Ser que la namora colado G pressure Llego Tu ne denes siempre Qu introduced burnin calo Mas atrevido Tu jugueto activo Derr delo Ser que la namora colado Me muevo pra delante e tu pra trás E mostrando com quantas pedras se faz uma sequência EJ parte a cá O estiloso do reggae Ei DJ, corre atrás dessa Aqui toca é pedra e não couro